Poema A Vida, Sem Dúvida Epígrafe de Gilberto Maringoni, que diz Se dependermos do mercado, o planeta será derrotado. Entre a dívida e a vida, não pode haver dúvida. Pelo pagamento de juros, ávida, a ambição da elite impede a dádiva. Mas a vida é a potência que impera e que os bancos fiquem à espera. Entre a dívida e a dúvida, não há caminho para a vida, se credores e dividendos não se tornarem indevidos. Ainda não estamos perdidos, se ainda temos recursos vastos. Ganhos e perdas sejam divididos e em nome da saúde sejam gastos. Para que a morte não seja coroada no reinado do tal vírus corona, que a rainha não seja alimentada pelo corpo imune que ao rei detona. Imunidade do corpo e saúde pública, as heroínas de toda a humanidade. Aumentemos a primeira como tática e demos a outra estratégica prioridade. Reagimos melhor, solidários, cuidado que parte de cada um, o mesmo para o pobre e o bilionário, quarentena e higiene em comum. Mas diante do mal que ameaça, as condições de pobres e idosos requerem que sejamos generosos para evitarmos juntos a desgraça. Entre a vida e a dívida, não pode haver dúvida, pois se depender do mercado, o ser humano será derrotado.